e fala galera como é que vocês estão mais um vídeo aqui do costa top né com dicas bacanas para vocês aí vamos estar falando hoje a respeito de alguns cuidados importantes que você precisa ter é ao sair com seu carro né não só viajar até mesmo ir para um lugar mais perto aí vamos falar sobre isso aqui hoje no canal te dando algumas dicas mas você que ainda não é inscrito em nosso canal já se inscreve uma grande parte da galera que assiste nossos vídeos aqui não são inscritos nosso canal já se inscreve nessa força e dá aquele like para fortalecer nosso trabalho ativa o sininho de notificações para quando tiver vídeo novo aqui o youtube te informar que já tem vídeo novo aqui no canal e agora você pode ser membro desse canal e participar do grupo do WhatsApp para membros e tirar sua dúvida direto conosco caso deseje e vamos lá para o vídeo que interessa então galera vocês precisam está verificando o macaco de vocês se ele está funcionando perfeitamente verifica a questão da rosca dele aqui ó é se não está ressecada precisando de lubrificação verificar se seu carro tá com a chave de de roda é bacana se não está é luída aí se não está danificada sua chave de roda verificar também triângulo de sinalização que é muito importante para estar sinalizando a via aí quando você tiver trocando seu pneu aí ou até mesmo seu carro tiver algum problema aí mecânico enfim caso você precise do triângulo de sinalização para via e o step né pneu socorro aí do seu carro tem que que estar também está também em perfeito estado tudo isso aqui que eu tô te mostrando aqui precisa estar em perfeito estado galera de utilização é caso você precise está utilizando em caso de algum problema é no seu carro aí até mesmo mecânico como eu já falei né porque você vai você precisa aí sinalizar a via você precisa do triângulo de sinalização seu pneu fura você precisa é do step né pneu então reserva socorro você automaticamente vai precisar de uma chave de roda tem que tá boa chave e também do macaco né você precisa levantar o carro aí para estar trocando esse pneu então precisa estar tudo é funcionando aqui para você não está galera passando vexame aí na estrada aí precisando até de guincho porque você não tem um pneu reserva um macaco a chave de roda enfim já passei por algumas situações dessa né é eu era passageiro de um veículo e o carro deu um problema na roda e aí o camarada veio ver que o carro não tinha é macaco na hora que aconteceu sinistro né que é o pneu estourou aí aí ele veio ver que não tinha o macaco e veio ver também que o pneu tava furado é no porta-malas do carro aí fica complicado a valência galera que a rodovia que a gente estava transitando era pedagiada e o pessoal da concessionária de um suporte ali mas se não fosse aí tem aqui obviamente tá chamando um guincho por causa é de um pneu reserva e um macaco que não tinha né então é preciso estar verificando às vezes a galera até esquece né que tem tudo isso aqui no seu porta-malas para tá é te auxiliando aí em alguma emergência e o pessoal só vai verificar quando acontece algum sinistro aí de um pneu furar não problema na roda aí e é de certo é que o pessoal vai ver se você tem macaco você tem chave de roda não galera vamos botar isso aqui aqui no hábito de tá verificando aí se for viajar se fosse aí se tudo isso aqui está funcionando perfeitamente essa é a dica do costa top é para isso que existe esse canal está te orientando da melhor forma possível para você cuidar melhor do seu carro aí e não está passando em apuros na sua viagem aí né quando você for curtir a sua viagem aí como se eu fazer a sua trajetória aí é do ponto a a ao ponto c certo um forte abraço até os próximos vídeos galera e fui E aí